Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí, ó! Ela terminou e me deixou na solidão E bloqueou e não atende ligação Ainda bem que ela tem amigas de verdade Antes de eu sentir saudade veio me dar uma atenção E elas tão cuidando bem do seu mozão Melhor de tudo é o tamanho do rabertão Até pensei em pedir pra você voltar Mas elas me hipnotizaram com jeito de rebolar Mas não vou chorar, não vou chorar Suas amiguinhas já veio me consolar Não vou chorar, não vou chorar Senta rebolando sem ter hora pra parar Não vou chorar, não vou chorar Whisky e Red Bull trouxeram pra me alegrar Não vou chorar, não vou chorar Se eu tiver solteiro, sozinho, não vou ficar Ela terminou e me deixou na solidão E bloqueou e não atende ligação Ainda bem que ela tem amigas de verdade Antes de eu sentir saudade veio me dar uma atenção E elas tão cuidando bem do seu mozão Melhor de tudo é o tamanho do rabertão Até pensei em pedir pra você voltar Mas elas me hipnotizaram com jeito de rebolar Mas não vou chorar, não vou chorar Suas amiguinhas já veio me consolar Não vou chorar, não vou chorar Senta rebolando sem ter hora pra parar Não vou chorar, não vou chorar Whisky e Red Bull trouxeram pra me alegrar Mas não vou chorar, não vou chorar Se eu tiver solteiro, sozinho, não vou ficar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Mas não vou chorar, não vou chorar Suas amiguinhas já veio me consolar Não vou chorar